Aí, mas pra aquelas mina que fica tudo acanhadinha, cheio de papinho gostoso Quer ficar de beijinho, abraço, século XXI, o dia rolar É, parece louco, bagulho louco E chega em nossa aula, quer ter esse bichinho, mas o quê? Tava no baile funk, quando o TG me olhou Já cheio de maldade, patrita, ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexota Aí, eu gemi pra ele assim, ó Esse é o Didi do baile, foi morto, mas chucaxota Esse é o Didi do baile, foi morto, mas chucaxota Bota, 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 foi morto, mas chucaxota Bota, 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 b O que é isso pra ele? Rafa, rafa! Sou marido Apagar a luta que fica com a playadinha Show de papinho gostoso Quer ficar de beijinho, abraço Século XXI, dia rolar É, cara, isso é louco Babilô E chega na sala Que é o que ele se mexia Mas o que ele? Tava no baile funk Quando o TJ me olhou Já cheio de maldade Pra treta ele me arrastou Venho me excitando Querendo comer mexotando Aí eu gemi pra ele assim, ó Esse é o Didi do baile Fá morto, mancho caixota Esse é o Didi do baile Fá morto, mancho caixota Bota, 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 bota Fá morto, mancho caixota Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Vá, vá, vá Submar